Conhecimento, trabalho e muita criatividade. Os alunos do Ensino Fundamental do Colégio La Salle realizaram o projeto MOLA, Mostra La Salista de Literatura e Arte. Durante dois meses, os estudantes desenvolveram atividades de música, teatro e literatura. Nós sentamos com os alunos, nós colocamos os assuntos, os temas, como música, literatura e são eles que decidem junto com a gente. A gente apenas vai orientando, mas são eles que decidem. Professor, eu quero falar sobre música, eu quero falar sobre literatura, eu quero fazer produção de poemas. Então, é tudo deles e a gente só vai ali organizando. Para os alunos, o MOLA é uma oportunidade de desenvolver e descobrir talentos. Para Maria Eduarda, o trabalho é um meio de ampliar o conhecimento adquirido ainda na sala de aula. Eu acho que essa amostra amplia o conhecimento, tipo, não só o nosso, mas como a gente também está repassando. E eu pude também aprender a valorizar mais a nossa cultura, porque essa amostra é voltada para o Brasil, então acho que deu para aproveitar bastante. Para o aluno Fernando, a apresentação do trabalho no MOLA é uma forma diferenciada para aprender. Eu acho que é muito bom, porque isso tudo é o resultado do nosso esforço. Nós construímos essas barracas, nós idealizamos tudo e ajuda a gente, não só na nossa expressão, mas no nosso conhecimento, viver isso no dia a dia. E é um jeito diferente de aprender, porque a gente sai da sala, aproveita todo esse espaço que a escola cede, a gente monta tudo isso e apresenta para o público. A amostra de artes também é uma forma de incentivar o aluno para buscar conhecimento. Para a professora Cristiane, além do esforço dos estudantes, a criatividade desenvolvida também é um diferencial para o sucesso do aluno. Com certeza, inclusive esse é um dos pontos que é muito cobrado deles, a questão da criatividade. Não é só pegar e reproduzir, a gente não quer alunos que só reproduzam. A gente precisa, e nós queremos alunos que criem, que improvisem e que trabalhem também com planejamento. Então a gente tem os dois lados, o planejar e no momento de uma situação ou outra, trabalhar com a improvisação que é necessário no mundo de hoje.